Amanda Kimberly, mãe de Helena, terceira filha de Neymar, compartilhou nesta segunda-feira, dia 22 de julho, um novo registro, mostrando a pequena fazendo careta. Helena nasceu no dia 3 de julho de 2024, com o parto acompanhado de perto pelo jogador e seu primogênito, Davi Luca. Bastante reservada em relação à sua vida pessoal, a modelo compartilhou poucos registros da herdeira até o momento, geralmente, Amanda publica fotos de viagens a lugares como Caraíba, Bahia, Petrópolis no Rio de Janeiro e Barcelona, Espanha. Obrigada.